Fala galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no PC Gamer, mais ou menos Gamer E estamos aqui no Minecraft do Survival e do Pokémon Escolher, esqueci o nome do Pokémon, eu só vou escolher aqui Vamos aqui no Survival Tá, a câmera tá, a câmera tá, a câmera tá Tá tudo bem Ah, tá, vou pegar madeira, tentar mais pelo menos Isso aqui tem móvel, eu acho que tem Tomara que tenha móvel porque eu tô pegando muita madeira, muita madeira, muita madeira mesmo Ah, calma aí, nunca subir aí no outro Um, dois, arrumar aqui Pegando aqui, ah, não conseguiu mais Calma aí, calma aí Aqui coloca bloco, tomara que seja Aqui não Aí, pronto Deixa pra lá Deixa pra lá Não consegui melhor fazer uma madeira Agora ficou seco Tá, agora fica Deixa eu ver madeira Só vou... Como que é? Eu vou escolher o D E Aí, pronto É o E E assim Aqui Vai Isso Colocar Tauba Isso aqui tauba Isso aqui semente Não quero somente Não quero somente Não quero somente Ah, tá bom Deixa pra lá Vou pegar mais uma madeira aqui Pra deixar no esquema Pronto A gente vai entrar aqui de novo Pra ter o que Ah, tá Aperta aqui Não Tá Quatro madeiras Eu tô com vinte e quatro Tá bom Tô Aqui Pum 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 Mosquito É Deixa eu pegar não Pronto Agora deixa eu apertar aqui Não consigo pegar as coisas Ah Eu acho que eu aceito Pronto Tá Eu não tô conseguindo pegar isso aqui Eu tô postando pra pegar Ah Tô conseguindo também Deixa eu apertar no livro de receitas Se eu não pegar não Opa Agora eu consegui Pegar stick Pegar mais stick Manda um monte stick Calma é Fiquei errado Pronto Meu Deus Se eu não errar Ai Quatro mais quatro é oito Então ele conseguiu oito Estou mais oito Pronto Ah Agora Então vamos fazer mais Não tem Não eu já tenho A madeira Então deixa pra lá Eu vou Agora vou sair daqui Agora eu vou vir aqui Agora eu vou vir aqui Ah Tá Aperto aqui Agora eu consigo fazer a espada 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 de madeira Ah Cadê 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 Pedra E conseguir Coisar né Consegui Consegui Pegar Consegui novas coisas Continuando Meu pai vai ajudar aqui Agora entendi Tá Vou colocar no 2 Da picareta Pegar aqui mesmo Fazer um mini negócio Ah, calmei Então aqui eu vou fazer um Machado Só pra pegar aqui mais coisas E também consegui Também consegui Eu não volto aqui não Calmei Deixa eu ver aqui Não vou Pegar aqui De boa Na boa Tranquilo Com esse tranquilo Olha que um pokémon Calmei Eu não sei jogar esse jogo Eu não sei como Agora eu coloquei Aqui é o R Aí é o R E é M-Chu Seu nome É Raios 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 Pukachu Deixa eu pegar aqui Volta Agora O Pekamon 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 Eu acho que É aquele negócio de guardar os pokémon Para recuperar É Acho que lá deve ter Eu também Ou é alguma Acho que você compra Compra? É Acho que vai comprar naquelas Como é que chama Pokébola? Não É pokébola não? É pokébola Mas acho que você compra nas vilas Vila? É Pode ser também Tô procurando Tô pegando Preda Preda Pra Pra Tocar As coisas Porque eu tenho uma picareta de madeira Madeira não é bom aqui Depois eu É um pouquinho É inútil Era só pra fazer uma picareta Porque não tá anoitecendo Tomar que não esteja Mobi Né Você que tem uma ovelha? Porque eu acho que não tem ovelha Tá Deixa eu falar Eu vou Calma Pegar mais Aqui Eu já consigo fazer uma picareta aqui Porque eu só preciso de três Três Aqui Pronto Pegue aqui Pronto Mantenha Ai De uma Ah não Isso aqui não acaba mais não Deixa eu falar Ai Mais um pokémon Isso aqui Opa Ih Tem uma batalha aqui Ó O que é isso aqui É isso aqui Não é isso aqui nada É aqui Mamãe Oi Mas aí você Chamou o Charmander? Não Sim O Charmander aqui ó Tá aqui no meu ouvido aqui ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não tem como mais mudar Aqui meu Charmander Cadê ele? Oh Deus Calma aí Calma aí Olha o Charmander morrendo Calma aí Eu vou ter isso aqui mesmo Calma aí Vai Calma aí Esse Charmander é muito novo Ele levou sim Sim Ele levou sim Ele levou sim Ele levou 10 A Ekans levou 10 Tá Calma aí Eu vou tentar pegar Ih Tem um pokémon Não tem um pokémon O que é esse aqui? Não, aqui. É a Pokébola. Não consigo não. Então, isso é quieto. Isso é quieto. Saiu a mochila, cheio de mochila. É a Resit. Resit. Não dá. Eu acho que isso aqui é ataque fogo. Vamos ver se vai voltar. Ih, não deu nem nada de vida. Olha o meu, tá amarelo, vamos morrer daqui a pouco. Vixe, ele deu, mas deu um pouquinho. Ai, tá. Eu vou dar, mas ele é muito novo. É ataque fogo. Ih, não tem fogo. Ih, não tem fogo. Arranhão. Arranhão, cadê? Aqui, ó, braços. Deixa eu ver. Ó, aqui. Oh, meu Deus, calma aí. A mãe vai ver. Vai dar, não. Ih, meu bichinho vai morrer. Ah, tem que ver aqui, ó. Ai, valeu. É, foi, mas continua nesse. Continua. Não, deixa eu ver. Não, não, não. Não, tem o Pokébola. Calma aí. Tô amarrado. Aqui. Ah, continua. Aqui. Eu tô descansando. Ai, morri. Morri. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Deixa pra lá. Ah, morreu agora. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, a... Deixa eu acobro. Robinha. Não. Não, não é. Ela é meio cavada. Ih, tá anoitecendo. E vai ter mob. Tomara que não. Mas, tomara que não. Tá, eu acho que vai ter mob. Eu tô com medo e... Eu não tenho cara de pau de me esconder, de me tampar e me esconder, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Com medo. Você tem que achar uma... É... Não dá pra restaurar seu Pokémon. Sim. Só que só... Vou fazer isso amanhã. Não, eu posso fazer isso agora. Hoje. Não escuro, você vai ver o quê? Vou ver aqui, né? Calma, deixa eu pegar minha espada. Espadada. Minha espadada nos bichos. Zumbi, creeper. Será que tem aí nesse... Tomara que não. Tô torcendo. Esse moda eu acho que não tem não, né? Também acho. Ou não, né? Porque não tem ovelha pra fazer lã. Ovelha que tem lã. E não tem ovelha. Todos os animais viraram... Pokémon. Então... Não tem... Achei! 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 Tava pertinho. E ó. Sorte. Só que que vai ter Pokémon? Pokémon não. Pokébola. Eita, pega! Olha aquilo ali! Isso aqui é novo! Eita! Um Pokémon? Não sei. Meu Deus, o que é isso? Vem lá. Vixe! Meu Deus, tá bugado. Ah, tem, tem! Não, não, não. Isso aqui é uma pessoa. Ufa! É um NPC. Ah, você pode batalhar com essa pessoa. Sim, só que o meu Pokémon morreu. Tomara que o Pokémon desse... Desse cara aí, dessa pessoa... Eu chamo de... NPC aqui. Vou não checar aqui, NPC. Ah, tá. Eu vou recuperar meu bicho. Não? Ah, não. É aqui mesmo. É isso aí? Vai, esse ponto recuperou. Deixa eu entrar aqui no baú. Ah, isso aqui é pra aumentar a força do meu... Pokémon. Essas coisas aqui. É, eles cheiram, né? Quando eles já vão morrer, você poderia usar. Vou colocar aí tudo em mim. Não, mas isso tem que ver. Tira aí. É isso mesmo. Eu vou colocar tudo aqui. Calma aí. Deixa eu fazer isso aqui. Não, eu tava sem... Calma aí. Será que eu... Aqui no Udia Game, eu conseguia pegar do baú e colocar rápido aqui. Puta no Y. Aqui eu não sei se dá. Eita! Eu toquei! Não, calma aí. Não. Tem como, só que você vai tocar o que você tem. Eu toquei um mesmo. É. Também é mais rápido. Não, não é? Não, esse aqui eu não tenho esse aqui não. Então, deixa pra lá. Ah, tá. Esse aqui eu tenho, eu já tenho um. Eu vou ter que usar esse aqui logo nos Pokémon. E ele já pinteu o cabelo. Eu vou ter que usar esse aqui. Não, é. Assim. Vou colocar aqui. Vou encher meu inventário feito aqui. Hoje. É. Acabem aí. Não tô conseguindo. Aqui eu tô apertando duas vezes. Descumado nosso. É o que a gente tocou aqui. Tá saindo um vídeo ainda. Vai sair um vídeo. Não vai, pai? O vídeo que você colocou o negócio aí no trailer novo. Já saiu, filho. Já? Já tá no canal Família Play. É. Canal Família Play. Isso aqui só vai ser de gamer. Games. Vou também fazer um vídeo aí do Roblox. Tá, eu já peguei tudo. Não tem mais nada do Roblox. Opa, tem um bom. Um inventário. Ah, não tem porque. Ah, não tem coisa que. Ah, tem o. Deixa eu apertar o D. O T. Aí vai entrar ali, ó. Ah, é pra eu escrever. Deixa eu pular. Apertar o K. Calmei, cadê o K? Aqui, pronto. Fechei o K. Então, calma quem não. Calmei. Ah, tô escrevendo a sua KK. Aqui não tem pessoas aqui jogando comigo porque eu não coloquei no online. Tem como, não tem? Vamos ver depois. É, eu acho que tem como. E o M? Opa! Fiz alguma coisa que eu não sei da que eu fiz. É Quest. É Quest. Acho que é. É o que você teria que fazer, né? Do Pokémon, né? Calmei, agora como que eu saio aqui? Não sei isso. Não sei isso. Apertou o meu tom aqui e saiu. Não quero sair, ó. Sai logo. Não quero sair. Apertou aqui, ó. Apertou aqui, ó. Nos botões que você apertou. Olha, meu cabelo tá bonito, não tá, gente? Pintei hoje. Escolarei e pintei de novo. Vermei. É igual minha mãe agora. É o Kit. Kit, ó. Qual é esse que eu não faço? É. Calma aí. Ah, não tem o Pokébola? E agora? Eu não posso nem pegar. É que eu, eu tá, eu... Tem um mundo aí que eu tô no que ativo. E no que ativo eu consigo pegar tudo. Só que aqui no Observável, eu não consigo pegar nada. Porque você tem que fazer as coisas. Tipo, pegar madeira, fazer essas coisas. Ó. Porque é um mob. Não é um mob. Tem um zumbi ali, ó. Vou matar esse zumbi. Tomara que... Não, não é zumbi, não. Isso é zumbi? Não. Não. Não, eu pensei que isso aqui era zumbi. Não, não tem zumbi aqui. Porque eu fiz uma espada. E por que existe espada? Me diga. Ó, para atacar os... Os... Vamos lá no... Pokémon. No... No que ativo era bem fácil. Porque você pegava tudo, né? Aqui eu posso fazer uma vila. Calma aí. No que ativo tem bicicleta aqui. Tem como fazer uma bicicleta. É... Aqui. Ai, meu Deus. Opa. Ai, tem... Eu vou morrer, vou morrer. Eu não soube. Tá, entendi. Tá bom. E o... Minecraft no normal, sem o seu dos pokémons, ele tem novas coisas agora. Tem o... Tem o novo minério. Que é o... Esqueço o nome do seu nome, meu irmão. Não é o... Negócio aí, esquecer o nome. É um... É um... É... Se eu conseguir fazer um bloco aí, que é bem diferente. Bem diferente mesmo. Ah, calma aí. Eu vou tentar fazer o quê? Colocar o meu... Pronto. Pronto. Ah, colocar meu... Esqueço o nome disso aqui, calma aí. Oita. Eu vou... É mesa de trabalho. Colocar aqui, ó. Qualquer lugar pra te colocar. Pronto. Qualquer aqui mesmo. Eu vou... Calma aí. Tem um lugar de Minecraft normal e tem o do pokémon. Que é o... Eu vim aqui pro dois. Não. Não sei não. Tá, tem como fazer barco. Tá. Vou fazer picareta aqui. Picareta. Picareta. Eu venho aqui pra mim. Picareta é um lugar da madeira. Fazer o quê? O nome? É... Fornária. Eu consigo fazer... Não. Preciso de mais... Preda. Tá. E aqui. Espada. Eu consigo fazer essas coisas. Eu aqui, aqui... E eu... Pesquisar. Pesquisar. Não, deixa eu ver. Tem como pesquisar aqui, não. Deixa eu ver. Hum... Qual que eu quero? Tem mais coisas? Não. Não... Livro de ser... Ah, aqui, ó. Ah, já tava. Só que eu não posso... Eu acho que... Voltou no modo normal. Porque eu não consigo fazer essas coisas de... Coisa. Tipo, mistletas, essas coisas. Acho que é... Quando... Sai. Eu... Deixa eu ver aqui no normal. Ahn... Oh, já amanheceu. Ainda bem. É bizarro fazer uma espada. Eu uso também depois. Pra... Esquentar as comidas. Ih, tá ficando com fome, hein, pai. Tô com medo de morrer de fome. Que aqui... Já sabemos que aqui não tem mob. Só que eu tô com medo de morrer de fome. Que tem como aqui. Fio de nove. Tá, certinho. Eu vou gastar todas as minhas predas. Eu vou fazer uma fornária. Tá, cara, cadê aqui? Fornária. Tu tem uma. É com o outro, ó. Tá. Ahn... É pra fazer um bloco, né? Tá. Ahn... Tá. Tá bom. Eu perdi... Eu tinha oito. Então eu perdi... Quantos? Eu perdi uns... Sete. Eu perdi sete. Ficou um. Perdi sete, né? É. Eu acho que eu perdi sete. Se eu estiver errado, eu vou cobrar. Não é uma machine. Eu sou um. Eu não sei. Se eu não. Ahn... Por quê? Na água? Eita! Como que o meu pica... Um pokémon... Eu acho que foi essa música. Tá. Eu vou entrar aqui. Eu vou ir aqui. Eu acho que é um pokémon tipo água. Tipo água, tipo fogo, tipo mato. Pode ser um desses tipos. Ou tipo fogo também. Igual o meu. O meu é tipo fogo. Escreveria fogo. O meu é tipo fogo e o... Acho que esse pokémon aqui é o tipo... Tem vários tipos. Tomara que seja o tipo água. Poder arrebentar. Não. O água, ele me arrebenta. Então tomara que não seja não. Tomara que seja o tipo mato. Porque aí eu consigo arrebentar. Vai, vai... Vai. Não ataca? Atac... Atacou só que não deu dano. Ih... Quaco, 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 quaco. Não. Porque eu errato. Deixa eu parar. Ai, 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 ai. Já usei o poder aqui. Que... Não era pra usar. Mas usei porque o cara aqui, o bichinho aqui ia me matar e não me matou. Ainda bem. Tá, vim aqui de novo. Aqui. Ah, eu queria... Queria... Oh, iu, 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 iu. Tá quase na metade da minha vida. Eu tinha... Eu tenho 20 vida. 20 de vida. Ele tem... Ele tem... Eu tô... Meu Deus, ele vai me arrebentar. Porque ele tem... O nível... É... Tô querendo reagir muito. O nível é nível 7. Só que o meu é nível 5. Então eu vou tomar um pau. Ou não, né? Pode ser que sim. Pode ser que não. Porque aqui os pokémons não é só nível. Pra ter poder também. Vai, 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 vai. Ih, já me arrebentou. Me arrebentou bonito agora. Já morri. Ih, meu Deus, eu vou morrer. Foi esse bichinho aqui, ó. Nível 7. Bicho chato. Morri. Ah, vai. Ih, tô com fome. Ih, não tem nada pra comer aqui. Como que eu consigo comer? Só que não tem nada. Não tem bicho. Calma aí. Tem como ver as coordenadas? Tem como. Só que eu não sei como. Tá. Mas não tem nenhum bicho aqui. Não é bicho. É vaca. Ou galinha. Ou também ovelha. Pra eu pegar carne de ovelha e comer. Só que eu não... Não tem. Não tem nenhum mob. É bicho, né? Mob. Eu não tenho. Ai, meu Deus. Tá, e agora o que eu faço? Que tem no... No modo criativo. Tem. Só que tudo que tem no modo criativo. Pode ser tirado os negócios, né? Pode ser colocado. Igual bicicleta. Eu não consigo mais... Pegar bicicleta. Não sei... Não consigo mais fazer. Biscicleta. Ai, agora cada vez que eu morrer... É... Cair de um lugar alto. Não vai... Regenerar a minha vida. Porque eu tô com fome. Como que eu vou sobreviver aqui sem comida? Porque aqui não tem mob. Não consigo mais... Eu não consigo comer nada. E agora? Eu não sei. Dois, velho. Também não sei. Dois? Eu tenho cinco. Eu tenho que... Oipa! Tô mudando. Pessoal. Opa. Tá. É... Eu preciso de comida. Só que como que eu vou pegar comida? Não tem nada pra comer comida. É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tentar fazer aqui os pokébots. É que tem um negócio aqui que... Já tem... Já veio com isso aqui. Só que não veio agora. Tem que pegar... Que é pra você guardar os seus pokémons. E lá tem alguns... É pokébola. Eu acho. É, tem alguns pokébolas. Vai. Olha ali. Olha ali. Tem um bicho ali. Um... Passa. Passa. Passa o pokémon. Olha o meu tanque de novo. E vai subir o tanque. E é muito... É... É muito forte de encontrar o meu tanque. Porque ele não é tão raro assim como o Pikachu. E o... E o... É meu... Não. Tô querendo ser ver aqui, viu? Meu Deus. Opa. Tá bom... Ah, tem um bicho ali, ó. Meio do mato. É aqui, ó. Tava fazendo aquele negócio lá de noite. Só que não tem mais. Sumiu. Coisa doida. Ah... Eu tô tentando... Oh, pai. Eu tô tentando encontrar... Cadê, 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 cadê? É... Coisa pra comer, só que... Não tem nem peixe aqui. Só que tem... Não tem nem móvel pra fazer pesca. Tá, deixa eu ver. Só, 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 só. Tem um nome pra fazer pesca. Ih, tá tavam dentro de uns lag. Lag, lag, lag. Ah... Eu falei, eu tô tentando procurar... Eu acho... Eu não sei, eu acho que é mais fácil do que ativo. Eu acho, né? Porque eu tenho certeza. Muito mais fácil do que ativo, porque eu consigo pegar tudo. Mas tudo, tudo, tudo mesmo. Que tem. Deixa eu pegar até bicicleta. A gente tem outro mundo aí que é no que ativo. Depois a gente mostra também. Depois que a gente terminar aqui, a gente tá fazendo, né? A gente tá fazendo um negócio aí. Poxa, tem um bicho ali. Tá, deixa eu ver. O que que é? Ah, achei carvão. Achei carvão. Por que eu vou pegar carvão aí? Ah... Não preciso. Ah... Tá, calma aí. Opa. O que eu achei um pokémon ali? É um pokémon, só que não é tão raro. Igual o Pikachu. Ah... Tá. O que que eu faço aqui? Eu consigo usar muita coisa. Só que eu preciso de alguma coisa pra comer. Eu não tô botando nenhum peixe pra comer. Porque todos os peixes viraram um pokémon. Todos os bichos viraram pokémon. Então... Tô ferrando. Tem nada pra comer, comer... Não, tem nada. Pô, tem um peixe ali. Ah não, é um pokémon. Eu vou recuperar meu pokémon aqui. Calma aí. Cadê meu pokémon? Tá aqui. Calma aí. Como que eu vou recuperar meu pokémon? Só não consigo... Nem... Tá. Tá, ele vai ficar pronto aqui, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri